Torcida Tricolor, meus queridos amigos, como é que você está, rapaz? Eu sou o Tiago Ferreira, você está aqui no Hora do Flu, sejam muitos bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, rapaz. Bora falar de Fluminense. E como que a guerra está interferindo no Fluminense e seus negócios? Aqui nesse vídeo. Para quem não sabe, a Rússia está invadindo a Ucrânia e isso acaba afetando o Fluminense. E nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Também vamos falar sobre a Bel Braga. Tocou no ponto essencial que eu acho que é o que falta para o Fluminense, de fato, ter uma equipe muito equilibrada e boa, tá? Com alto índice de sucesso para vencer os seus jogos. Mas acho que a visão deles está um pouquinho equivocada. Mas nós vamos mostrar isso aqui, tá? Lembrando para você, meus queridos amigos, que você deve se inscrever aqui no Hora do Flu. Estamos a passos largos, né? Caminhos largos. A passos largos para conseguir a marca de 42 mil inscritos. Então eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você. Ajuda nós aí. E outra coisa. Estamos sempre aqui trazendo vídeos para você, na maior qualidade que a gente pode. Então, a única coisa que eu te peço em troca é o gostei, tá? Logo abaixo do vídeo, você clica no gostei e isso ajuda muito a gente aqui. Você não tem ideia de como gostei nos ajuda. Você não faz ideia de como isso, que é tão rápido, que é tão simples, ajuda muito o seu amigo aqui. De verdade mesmo. Eu vou dar até um exemplo para você, né? Aqui, ó. Aqui você está vendo um vídeo aqui do Hora do Flu, não é? Aí o que você faz? Você vem aqui embaixo e clica nesse botãozinho aqui, ó. Gostei, que você vai ajudar muito a gente, tá? Não vai aparecer para mim, mas tem uma opção de se inscrever logo aqui embaixo. Então, esse gostei aqui faz toda a diferença, mesmo, mesmo e mesmo. Então, tá? Obrigado. Clica nesse gostei e ajuda a gente aí. E tem coisa, né? Tem coisa aí para a gente falar, tem muita coisa para a gente resolver, mas vamos por partes. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre Abel Braga, né? O Abel Braga, ele tocou num ponto que é o ponto que atualmente mais me incomoda no Fluminense, que é o fato de criação. Então, é isso. O ponto que me deixa mais pensativo sobre, poxa, se resolvesse isso, o Fluminense estaria, sim, muito mais competitivo. E ele tocou nesse ponto. Vamos ver o que o Abel Braga falou, mas eu já te adianto que o que ele disse aqui, jogou para a galera. Mas vamos aqui rapidinho, só para você ver aqui, tá, pessoal? O que o Abel Braga disse. Depois do jogo, né? Depois do jogo contra o milionário, ele vai falar o seguinte, ó. Nós hoje ficamos devendo muito a nível de criatividade. E eu já acrescento aqui, Abel, né? Só hoje, no jogo contra o milionário, a gente está devendo isso toda vez que o time titular joga. Toda vez que o time titular joga, o Fluminense deve em relação ao seu setor ofensivo de criação. Toda vez. Quando é o reserva, não. O reserva brinca de criar oportunidades. Mas o titular, sim. Tivemos 60% de posse de bola, 32 vezes dentro do último terço do campo, na parte ofensiva. Mas fomos uma equipe que não vibrou, não sei, sinceramente. É difícil cobrar, eu vou saber disso quando conversar com eles. Acho que a altitude teve uma influência grande, tá? Então, vamos lá. O Abel Braga está falando o seguinte, eu não acho que ele está transferindo a culpa dele, né? Do setor criativo para a altitude. A gente sabe que a altitude é um problema sim, é um problema sim. É difícil de jogar na altitude, é meio complicado. Mas o que a gente tem que conversar aqui é em relação à altitude. A altitude não tem, assim, nenhuma culpa. Nenhuma culpa no que o Fluminense vem apresentando em relação à criação. Nenhuma culpa. Por quê? Porque o Fluminense está jogando carioca e não está criando também. E aqui no Rio de Janeiro não tem altitude. Então, o que para mim, de fato, está dificultando que o Fluminense crie é isso aqui, ó. Vou colocar para vocês aí na tela a última escalação do Fluminense. O Fluminense foi assim a campo contra o Milionários. E vou te perguntar, quem está fazendo a função aí de criação? Ninguém. O Iago Felipe não tem qualidade para criar. O André é primeiro volante. O Calegari também não cria. O Cricilva também não. Lá na frente você tem os atacantes. O William Bigode, que é finalizado, tem um pouco mais de mobilidade. Tem o Fred, que é finalizador nato. E tem o Luiz Henrique, que é um driblador. Ninguém aqui cria nada. Então, eu vou tirar essa criação de onde? De que lugar que vai sair isso? Com essa escalação aqui, vou ter que apontar para lá. Com essa escalação aqui, não vai sair, gente. E não vai sair mesmo. Por isso, eu digo o seguinte. Fluminense erra na sua escalação. Primeiro, falta esse jogador, que vai fazer a aproximação com os atacantes, vai pegar a bola aqui no meio de campo, vai levar para lá, vai fazer essa função de ligação. E o Fluminense não tem. Fluminense é exatamente isso que você está vendo na tela. Esse buraco. Esse buraco entre o meio do campo e antes da área de ataque. É esse buraco que você tem. Então, eu particularmente, Abel, não acho, tá? Com todo respeito, não acho que... Acho sim que a altitude tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas não acredito que foi por causa da altitude que o Fluminense foi um time com pouco poder de criação. O Fluminense ser titular já é assim há muito tempo. Reserva, não. Reserva, nem falo nada. Reserva do time do Fluminense. Isso é impressionante. Os caras criam o tempo inteiro. O tempo inteiro tocando bola lá na frente. É uma coisa maneira de se ver. Jogo contra o Bota Redonda, jogo contra a Portuguesa. Muito bom o jogo. Vamos ver como que vem o Fluminense para enfrentar o Vasco. Mas se o Abel, de fato, gente, quer resolver esse problema do time titular, vai ter que sacar alguém lá da frente e colocar o meio campista. É isso. Colocar mais um homem de meio de campo com as características de criador, né? Um cara que vai fazer a criação cerebral, que a gente fala, né? O jogador cerebral que vai pensar o jogo. Então, é isso, né? Vamos para o papo aqui, super, né? Engraçado. Engraçado não. Não engraçada da guerra, né? Mas como essa guerra está afetando o Fluminense, né? Não, já fica tranquilo aí que eu não estou falando que está afetando de uma maneira que, meu Deus, está caindo bomba, não sei... Não, nem isso. Mas afetando de uma maneira assim, ó. Vou colocar para você aí na tela agora, para você ficar ligadinho. O seguinte, olha só, rapaz, que coisa absurda, né? Vai dizer aí o seguinte a informação do Netflux, do nosso querido Paulo Brito, rapaz. Tensão na Ucrânia esfria por hora o interesse do Shakhtar Donetsk no Arthur, gente. É isso, o clube europeu já assinava com uma proposta milionária, tá? Para a revelação do Fluminense. Arthur é esse jovem aqui, que para mim é uma das grandes joias do Fluminense. Por ser o Arthur e também por fazer a função que ele faz no campo, que é algo difícil de tu achar hoje em dia, vai dizer o seguinte. O Netflux apurou que as negociações por parte dos clubes do país estão todas em compasso de espera. Afinal de contas, com a guerra em andamento, a Liga Local estar interrompida. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falei do jeito que veio aqui, decretou a lei marcial em todo o território. Então, olha que situação, né? Fluminense, eu não sei se iria vender. Eu até acho que é uma boa não vender o Arthur enquanto não utilizar ele no time titular, no time profissional. Não precisa ser titular, pode ser reserva. Mas no time profissional você tem que utilizar ele, tem que botar ele para jogar, até para ele valer mais, né? E por causa disso, por causa da guerra que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia, né? Ou entre a Rússia e a Ucrânia está lá, coitado. A negociação, né? Ou a proposta que o Fluminense talvez estaria esperando para receber não deve chegar por hora. Para tu ver como é que tudo muda e um monte de coisa, né? Impressionante. Mas é isso. Eu sou o Tiago Ferreira, agradecendo a você por nos assistir aqui. Obrigado pela sua presença. Olha só, já deixa o like, o likezão lá em cima, ou se inscreve aqui no Hora do Flu. Eu já te ensinei como é que faz isso, logo abaixo do vídeo. Você consegue se inscrever e ajudar muito a gente aqui a continuar com esse canal lindo, maravilhoso. Falando do meu, do seu, do nosso, Fluminense. É sempre um prazer enorme, meu amigo, ter você aqui com a gente, de verdade. Obrigado pela sua presença. Um beijo no seu coração. Saudações tricolores. Fiquem todos bem e tchau. E valeu. E eu sou a...